Bom pessoal, diversos tipos de adubos que tem por aí no mercado, adubos químicos e outros adubos orgânicos, centenas de adubos as pessoas ensinam a fazer, todos eles são bons, embora que como eu falei no vídeo de ontem, eu tenho um pouco de precaução de você estar usando a borra do café, porque contém cafeína e ela endurece a... Como eu mostrei essa planta aqui ontem, isso aqui estava totalmente seco, duro no torrão aqui, agora eu mudei, fiz ali só para fazer o vídeo, para mostrar para vocês, para não estar colocando borra de café diretamente na planta, mas vamos para o vídeo, para o que interessa, a vantagem de você usar esse adubo aí, isso aqui, esses pés de pitai aqui, eles foram plantados tudo na mesma época, vocês viram aí como eu plantei, eu vi mostrando a vocês aí o passo a passo nele, tá? Olha a diferença daqui, para esses aqui, para esses aqui estão bem menores, bem menores, tá? Esse aqui pode observar que não tem essa camada de adubo por cima, tá? Que é teste que eu estou fazendo, esse aqui não tem, esse aqui tem o pó do carvão, tem casca de ovo, tem um pouquinho de nada de borra, de café, um pouco, um pouquinho de calo, tá? O resto de alimento, e eu vou estar passando para vocês aí, ó, você vai precisar de que? De terra de barranco, ou a terra que você tiver, eu estou usando aqui, essa terra aqui, uma terra preta de barranco, tá? E um balde, tá? Você vai, como eu já coloco aqui, já coloquei diversas, diversas camadas aqui, já, já tem coisa em decomposição aqui, ó, se você quer casca, possivelmente uma casca de cenoura, de algum alimento aí, isso aqui acho que é batata Enquanto é que sobra aqui, eu coloco aqui e faço esse tipo de mistura, tá? O que é que eu vou usar aqui, ó? Eu vou usar aqui restos de alimento, ou seja, é casca de banana, cenoura, chuchu, batatinha, tá? Tá aqui, ó, esse arroz aqui, ó, eu estou usando ele porque ele não tem condimento e não tem óleo, nem sal, tá? O arroz que a minha mãe consome, ela tem problema de saúde e ela não usa sal no alimento, tá? Bom, se você tiver resto de alimento, não põe, tiver alimento com temperos e gorduras e óleo, não usa, tá? Restos de alimento. Aí eu vou precisar aqui de que? É pó de café, tá? Casca de ovo triturada, um pouco de cal E um pouco de pó de carvão, tá? Triturado também O que você quiser fazer? Vai fazer essa mistura aqui e vai colocar aqui por cima e cobrir com areia, tá? Vai virar um adubo, um adubo vegetal, um super adubo vegetal Então eu vou estar misturando aqui tudo, ó Pó do carvão, apenas um punhado de pó de café, não põe mais que isso, tá? Porque, apesar de conter muito nitrogênio, mas o pó do carvão também contém muito nitrogênio É o que eu falei pra vocês, a borra do café, ela tem cafeína e pode estar batendo a sua planta, tá? E ela compacta a terra, por isso tem que ser muito pouco Mas ela é rica em nitrogênio e ajuda bastante Esse cal que eu estou pondo aqui é pra balancear, tá? Se a terra ficar muito ácida, tá? Aí o cal vai estar ajudando aí Na melhora, né? Na melhora do adubo, tá? O adubo está muito ácido, né? E ele vai estar dando uma melhorada aí, tá? Bom, e o cal também ajuda na decomposição, certo? Aí ele vai decompor mais rápido, tá? Não tem segredo, tá? Você vai fazer isso aqui, ó Colocar na sua composteira, tá? Pronto, coloquei aqui Vou espalhar Embaixo já tem diversas camadas, já Bom, você vai colocar aqui Terra por cima A terra da sua escolha Pode ser terra do seu quintal De um barranco próximo Uma terra que você compre, tá? Você vai cobrir Não deixa descoberto não, tá? Deixa totalmente coberto pela areia Se deixar descoberto Funciona também Mas demora mais Vou colocar aqui mais um pouco Bom Uma vez coberto aqui Eu vou pegar esse saco aqui Que é a tampa dele Vou colocar por cima E colocar uma madeira aqui Pra o saco possivelmente não voar Isso aqui é Pra tampar também Porque junta mosquito, né? Se você deixar ele assim Junta muito mosquito E pode É... É... Dar bichinho, né? Larva, né? Bom, pessoal O adubo que eu vou usar Esse aqui, tá? Um ótimo domingo a todos Fiquem todos com Deus É... Pode usar que dá muito certo A prova tá aqui, ó Minhas plantas aqui São todas bem viciosas aqui Minhas mudas aqui Ó... A planta que o rapaz viu Lá foi isso aqui, ó Essa planta aqui, tá? Com croque aí Ele viu, ele adorou Ele perguntou porque a folha Apesar que eu tirei Uma porção de folha aqui Que eu fiz uma limpeza ontem aqui Mas tinha folhas bem maiores aí Aqui eu vou pedir abacate E o resultado é isso aí, ó Meu pé de lixia O resultado é isso aqui, ó Plantas bem vigorosas, tá? Sadias E ajuda até no crescimento Ela cresce até 5 vezes mais rápido Do que o normal, tá? Muito obrigado a todos Tenha um ótimo domingo Fica com Deus Deixa aí o seu gostei Se gostou aí, tá? Compartilha também pra ajudar aí Seu comentário também é muito importante Até o próximo vídeo, pessoal Tchau